Que é de Suzano, cara. Sou de Suzano, nasci aqui do ladinho. Nasci aqui do ladinho. 2003. 2003, na noite mais fria do ano de 2003, tava lá eu, nascendo. Oh, meu Deus, 2003, você é muito neném perto da gente. E aí diz que no dia faltou luz, né? Você entendeu isso? Não. E aí diz que tava faltando luz na casa dele, fiquei sabendo quando ali o empresário me contou. Que tava faltando uma luz na casa dele, Sassá. É. E aí diz que a mãe falou assim, como que chama sua mãe? Gil. Gil? Dona Gil. E o seu pai? É, o Wesley. E aí a diz que a mãe falou pra ele assim, vamos fazer um gato? Tava chovendo, falou, vamos fazer um gato. Aí fizeram no ano de ele. Em 2003. Deu bom, deu bom, deu bom. Em 2003 eu já tava, já tinha terminado o colegial, já tava pensando em vir pra Campinas. Meu Deus do céu, eu já tava velha já. E aí você ficou pouco tempo ali e foi lá ainda... Quase Paraná. Quatro anos, com quatro anos de idade eu me mudei pra Rosana, lá que é a minha essência, lá é tudo pra mim. É tua base lá. É minha base lá, é um paraíso em forma de uma cidade que é... É rudeado de água, rudeado, rudeado, rudeado. Tem, eu vou falar sinfone, 10 mil habitantes, se juntar tudo que tem ao redor, tem 20, não chega 20, aí é a pontinha do estado de São Paulo, que é a divisa entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, é tudo água, 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 pra pescar é bom. Sério? Você gosta de pescar? Riozão? Riozão. Pai ama pescar. Eu gosto de pescar. Eu também, eu gosto. Meu soco também gosta. É maravilhoso demais. Mas é muito influência da cultura do Paraná? É. E tipo assim, é uma cidade muito turística, cara. Tipo, final de ano, vai pra 40, 50 mil pessoas de tanta gente que vai lá. Mas todo mundo vai pra lá pra pescar? É, isso que eu ia falar. Pra pescar, porque lá tem um rio, né? Lá tem centenas de ilhas ao redor. Nossa. Aí você vai lá pra tomar banho e aí tem a própria prainha lá que é o Balneário. Nossa, gostoso. E aí, na tua infância, você influenciada ali na igreja, começou a cantar, já era sertanejo? Já? Sempre foi sertanejo. Eu, minha família, tipo assim, nem, nem, eu não tenho referência de gente que cantava na minha família, mas eles são totalmente loucos, apaixonados por músicas em si mesmo, só assim, eu lembro que quando eu, em São Paulo mesmo, minha mãe colocava num, se eu não for admitir, não sei se vocês tinham admitido na época, era um negócio assim de CD. Sei, no som de CD, no 3 e 1, no mini system. É, mini system. Ah, nossa, mini system. É que eu sou de 90, então eu convivi com esses temas. Aí, ela colocava lá e colocava muito Edson Hudson, cara. Edson Hudson. Edson Hudson. É, no qual eu já tinha oportunidade de conhecer e, vixi Maria, eu tremei na base quando você. Mas como que você, como que você soube assim, nossa, eu acho que eu nasci pra isso, eu acho que eu nasci pra cantar. Sei lá, eu acredito assim que a partir do momento que você nasce, Deus já planta a sementinha do sonho do seu coração, seu deveria pra carregar. É, e já tinha isso preparado pra mim, porque sempre foi um negócio muito natural pra mim. É, comecei, é, eu me vestia de cowboy, sentava na frente da TV, colocava um CD do Ginigênio pra tocar um DVD. Nossa, Ginigênio. E ficava na frente da TV, assim, cantando e dançando. Aí pegava uns violãozinhos de brinquedo, de madeira, e ficava tocando, cantando Ginigênio. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo, pá. Aí minha mãe me olhava assim, eu falava, você é pra calamba, né, mamãe? Ai, que bonitinho. Aí ela, aí tem dia que ela deixava eu cantar, eu falava, bebo, pá, calai. Aí ela, e minha família gostava de que eu cantasse, que sempre me motivaram muito, cara, sempre me criaram isso na cabeça, tipo assim, ó, vai ser um cantor, não sei o quê, e tipo, de brincadeira, né, na cabeça. E com o passar dos anos, as coisas se tornaram mais sérias, que eu vinha fazer aula de violão, entrei na igreja pra cantar. Na igreja você fazia parte do coral? Ou você tocava mesmo? É, eu fazia parte do Ministério de Música. Ah, sim. Eu fazia parte do Ministério de Música, no qual eu sempre falo, que é um negócio que eu sempre vou levar no primeiro lugar na minha vida, que é ao nome de Deus, porque lá dentro eu aprendi muito, sabe, através dele eu aprendi muito, ele me ensinou muito, 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 muito. Essa cruzinha que você tem aqui é em homenagem a... É, eu só tenho tatuagem religiosa. Ah, é? O braço é coberto de tatuagem. Sério? É que você tá de manga aqui, a gente tá vendo? É que eu tô de manga, não dá pra ver, depois eu vou... Mas você tem um monte de tatuagem, então? Tem um monte mesmo, meu braço é coberto. Legal.